Ele te traiu, tu traiu ele? O que? Isso é mentira, esse rato. Ele tá com medo de entregar tudo. Entregar tudo o que? Ah, bobagem. Deixa ele. O que? Menino já ficou tão rápido, manda a perna. Ah, por favor. Enxado de que? Isso é mentira. Fachada. Se ela não pode contar tudo, eu te conto. Global, Bruna Linsmeyer detonada em todo lugar que vai? Como assim? Já te conto. E ainda, mulher que detonou obra de Romero Brito é elogiada por brasileiros. Hum, Marília Mendonça, Mayara e Maraíza, como assim? Abandonaram? Romperam? Tem mais, Rodrigo Faro é processado. 100 mil reais a Record perdeu? E ainda, Ronaldinho, TV Globo, SBT Record, todos querem uma entrevista. Tem mais, Tami vai ser papai novamente. Uma grande surpresa. E ainda, Eduardo Costa, novo cantor evangélico. E o Donald Trump, infelizmente, se despediu do seu irmão. E ainda, nós estamos em 2020. Uma volta que deu mesmo. Hum, então se você está refletindo muito sobre 2020, curte esse vídeo, curte agora, se inscreve no canal, aperta no sininho, porque eu vou te informar sobre tudo. Começando mais um Bloco Social. Oi, gente. E aí? Tudo bom? Tá bom mesmo? Então curte o vídeo, compartilhe, aperta no sininho, porque hoje a gente vai debater sobre vários assuntos aqui nesse vídeo. E você vai logo lá para os comentários, se apresenta, que tem muito debate, tem muita discussão. A primeira de hoje. Você acha que a inseminação artificial deveria ser aberta aqui no Brasil, não só para parentes, mas como para qualquer pessoa que quisesse ganhar com uma barriga de aluguel? Sim ou não? Caso é o do Tami Miranda que anunciou essa semana que será papai mais uma vez. Porém, o Tami vai mais uma vez gastar uma grana, uma grana alta, pesada, como já fazem alguns famosos e muitos empresários. Gente que tem dinheiro aqui no Brasil, sai, por exemplo, para os Estados Unidos, como foi o caso do Paulo Gustavo, ou vai lá para a Ucrânia, ou vai para a Europa. Você não acha que a legislação brasileira poderia ser alterada e pessoas que não são parentes, já que a lei brasileira permite apenas que parentes de primeiro ou segundo grau sejam mães, emprestem a barriga para seus parentes, primos, irmãos, pessoas muito ligadas por laço de parentesco. E lá nos Estados Unidos, na Europa, não. Qualquer pessoa pode ser barriga de aluguel para um famoso, para um empresário brasileiro, e assim recebe uma grana preta. As clínicas de lá também. Você acha que a legislação brasileira poderia ser alterada e qualquer pessoa se candidatar a uma barriga de aluguel aqui no Brasil? Você não acha que as clínicas ganhariam mais dinheiro, que a nossa economia, por exemplo, os famosos não iriam para fora, os empresários, os ricos não iriam para fora ter filho lá fora e gastariam, deixariam o dinheiro aqui no Brasil? É um assunto delicado e envolve muitas coisas. Mas qual é a sua opinião? O filho do Tami deveria ser gerado aqui? Sim ou não? Hum, olha só. O Eduardo Costa pode ser o mais novo cantor evangélico do Brasil. Cantar somente para Cristo. Será que ele vai deixar aquela cachaça talismã de lado ou não? Muita gente diz que ele está, sim, quase abandonado pelos famosos. Já teve treta com o Leonardo, já teve treta com a Fernanda Lima, já teve treta com a Globo e por aí vai. São muitas e muitas tretas. Por enquanto, dizem nos sites de fofoca que o Eduardo Costa está lá isolado, cumprindo o isolamento social de forma forçada, depois de muita treta, depois de muita polêmica, no Espírito Santo. Mas dizem que quando ele voltar vai ser para uma nova carreira. Como assim uma nova carreira? Ele vai dedicar agora a sua voz à música gospel, ao conteúdo gospel. Tudo por quê? Por quê? Por quê? Porque talvez tenha falado demais, criado treta demais, aí perdeu espaço na mídia, ganhou muitas pessoas que não curtem muito a imagem do Eduardo Costa, sobrando agora para ele entrar na igreja evangélica, começar a cantar para Cristo. Mas e você? A gente já viu essa história algumas vezes. Os famosos aprontam, aprontam, aprontam e depois caem na música gospel. Será que tem jeito? Será que indo para a música gospel conseguem salvar a carreira? Mara Maravilha está aí talvez para provar isso. Ela deixou a música infantil, deixou a música secular, foi para a música gospel, até que fez muitos fãs. Muita gente continua gostando da Mara Maravilha, mas ela não fez o sucesso como várias cantoras naturalmente nascidas no mundo evangélico conseguiram. E aí, você acha que o Eduardo Costa, deixando a música sertaneja, cantando na música gospel, vai conseguir o mesmo sucesso? Sim ou não? Muita gente diz que ele já está queimadíssimo. Sim ou não? Gira a notícia, mas deixa o seu recado. Hum, e a novela do Ronaldinho Gaúcho e do irmão Assis lá no Paraguai? Há quantas ficou essa história? Bom, ele gastou alguns milhões de reais, primeiro para não ficar na prisão. Depois, os milhões de dólares foram para fazer algumas festinhas, como diz a mídia brasileira, regado a mulher, regado a bebidas. Bom, mas no próximo dia 25 de agosto, Ronaldinho Gaúcho vai voltar ao Brasil. Como assim? É que, depois de tanta história, depois de alguns meses na prisão, o Ronaldinho vai ser liberado pelo Ministério Público do Paraguai, que não vai oferecer denúncia contra o jogador. Como assim? Como assim? Como assim? Parece que vai dar tudo em pizza ou qualquer comida paraguaia. Isso mesmo. Toda aquela história, toda aquela confusão, geraram a perda de alguns milhões para o Ronaldinho. Agora, os canais de TV aqui no Brasil querem gastar também alguns milhões ou alguns milhares de reais para contratar o jogador para a primeira entrevista. Todo mundo quer saber tudo o que ele viveu lá no Paraguai. Eu mesmo, talvez não me interesse, mas muito brasileiro, muita gente que gosta de futebol, quer saber tudo o que ele passou, quer saber a versão deles dessa história. E você? Concorda com os canais de TV brasileira, a Globo, principalmente uma entrevista para o Fantástico, a Record para o Domingo Espetacular? Ronaldinho, valem os milhões ainda para uma primeira entrevista? Sim ou não? Ou melhor saber depois? O que é que você acha? Hum, mais uma treta dessa vez envolvendo o apresentador queridíssimo Rodrigo Faro e a Record, o canal do Bispo. Como assim? Primeiro, eu vou já te dizer que a gente não vai postar fotos nem o vídeo da criança que ganhou 100 mil reais da Record. Como assim? Como assim? Como assim? É que durante uma pegadinha da Hora do Faro, do programa do Rodrigo Faro na Record, uma criança de 8 anos de idade foi convidada para um quadro. Era uma pegadinha. Segundo a mãe, ela não sabia que a criança iria passar por esse constrangimento na frente das câmeras. E aí, ele foi convidado para fazer uma apresentação. Na Hora foi outra apresentação. Ele teria que cantar músicas do Michael Jackson para uma plateia enorme. E a criança passou por essa vergonha. No programa do Rodrigo Faro, que foi autorizado pela mãe as imagens, a criança passou por esse constrangimento. Mas o Ministério Público de São Paulo e a Justiça de São Paulo não entenderam assim. Fazer uma criança passar por um vexame, passar por vergonha em público e pior ainda, na TV e em rede nacional, não. Não é aceito. A Record teve que pagar 100 mil reais de indenização à família da criança e mais 100 mil reais que devem ser gastos para orientar a população em campanhas contra o abuso de crianças. E aí, você concorda? Será que brincadeiras, pegadinhas na TV, não só as de o Rodrigo Faro, como tantas outras que a gente vê aí, tem limite ou não tem limite? Ver pessoas passando por vexame é realmente engraçado? Eu fico sempre pensando, sempre que vejo essas coisas na TV. É realmente engraçado ver alguém passando vergonha, vendo alguém sendo constrangido? Sim ou não? Deixa seu recado. Hum, mas outro assunto que rendeu, 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 foi talvez a brincadeira sem graça da Marília Mendonça na última semana em sua live. Quando ela contou aquela piada tão famosa sobre um tecladista, alguém de sua banda que teria ficado com uma mulher trans. Muita gente já sabe de toda essa história. A Marília Mendonça já sofreu, já pediu desculpas nas redes sociais. Diz que foi estudar sobre o assunto e reconhece que realmente estava errada e que isso não vai acontecer. Mas, em entrevista ao Yahoo Notícias, Maiara e Maraíza, que sempre foram, sempre são, né? Muito amigas da Marília Mendonça, tchan, 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 preferiram não falar sobre o assunto. Segundo o site IG, elas participaram dessa entrevista para o site Yahoo, mas preferiram não falar, nem sequer defender a Marília Mendonça, para dizer, poxa, ela errou, ela aprendeu. Dessa vez, as morenas ficaram caladas. E aí, você, eu quero saber de novo. Tudo aqui é você participando. Será que, já que elas são muito amigas, grandes amigas, dividem muitas músicas, será que elas não deveriam ter dito a mesma coisa que a Marília Mendonça? Olha, ela errou, ela reconhece o erro e a gente está do lado dela? Ou não? Amigo, é para essas coisas. Para dizer que não toca nesse assunto, estou quietinha, tenho nada a ver com isso. Hum, esses vídeos bombaram, como assim? É que você pode ver no nosso Instagram e Facebook, vídeos onde essa mulher, proprietária de um restaurante em Miami, o Tapélia, ela quebra essa obra de arte de 26 mil reais nos pés de Romero Brito, artista pástico brasileiro, famoso em todo o mundo. Depois que esse vídeo veio à tona, bom, vários outros famosos comentaram como é viver com Romero Brito. Entre eles, ó, Luísa Mel, famosa apresentadora. Quando eu comecei como repórter no programa Monique Evans, fui fazer uma reportagem na galeria dele, Romero Brito, em São Paulo. Ele não estava, mas sua irmã me tratou tão mal, me humilhou por causa de minha roupa, chorei tanto que me borrei a maquiagem, que nem consegui fazer a reportagem. Nunca comentei nada, mas agora vejo que não foi um caso isolado. Não teve só ela. Bom, além de Luísa Mel, muitos brasileiros entraram lá no Instagram dessa dona desse restaurante que eu vou postar aqui para você. Muitos brasileiros foram lá elogiar, agradecer que ela fez isso certo mesmo, que o Romero Brito e sua irmã já faziam isso com outras pessoas, até pessoas famosas. Muita gente, claro, muita gente ficou contra ela, apoiou o Romero Brito. Mas quem está certo nessa história? Me conta. Olha só, a Bruna Lismeia, uma das atrizes mais lindas do Brasil, como muita gente sabe, é bissexual assumida. Ela não esconde isso para ninguém, mas ela revelou a revista Quem essa semana que apesar de famosa, que apesar de bonita, que apesar de, claro, todo mundo sabe que artista famoso tem um bom dinheiro na conta. mesmo assim, ela é detonada sempre que sai de casa, sempre tem alguém para chamá-la, abre aspas, de sapatão. E aí, ela diz que chegou um tempo que ela não liga mais para essas brincadeiras. Ela prefere mandar aquele belo sorriso, mandar um beijinho, agradecer, mas, como você sabe, aqui você manda e aqui você participa. Você acha que os homossexuais são perseguidos, são detonados aqui no Brasil, principalmente quando eles são famosos? Sim ou não? Você acha como muita gente que diz, no Brasil não existe preconceito? Ou existe? Eu acho que existe sim. Eu acho que os famosos são detonados sim. E você? E infelizmente, esse fim de semana faleceu Ronald Trump, irmão mais novo do presidente norte-americano Donald Trump. Ele tinha 71 anos de idade e, segundo a imprensa norte-americana, não foi revelada a causa da doença desse fiel escudeiro do presidente Trump. Bom, a imprensa fofoqueira norte-americana diz que ele poderia ter falecido com a Covid-19, mas aí o presidente americano pediu e a família também concordou que não fossem revelados detalhes da morte. A família é um tanto quanto rachada. E aí, bom, tem muito dinheiro envolvido. Mas e você? Curtiu o vídeo? Então curte agora, se inscreve no canal, comenta, compartilha, deixa seu recadão, porque todo dia tem notícia. E no seu, no nosso bloco social, só pra você. Beijão!